Música Salve galera do Glass Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui como que faz para você invadir e entrar dentro das paredes tá De preferência as paredes de level 4 que é o que vai acontecer nessa base aqui tem um cofre de aço beleza A base em si não é interessante tá galera mas só que eu vou mostrar para vocês aqui os itens que vai dropar dentro desta parede de aço beleza Então vamos lá se bora beleza e galera eu já explodi o C4 aqui tá Aqui eu estourei a cabeça da bruxa e explodi essa parede porque é o negócio seguinte a gente vai precisar de um motor ou gerador para colocar nessa quina tá Para poder estar entrando dentro dessa parede tem um baú aqui travando a gente só que deu um bug meio doido no bug ali E cara foi isso vou mostrar para vocês beleza E se caso não der certo na primeira vez você cola pasta e tenta de novo tá porque Você pode travar ali na parede eu consegui entrar na segunda tentativa tá Na primeira tentativa eu fiquei travado ali na parede ali não tinha como me mover Aí eu colei pasta e tentei de novo eu pensei que nem ia dar para entrar porque como tem baú as vezes na parede não dá tá Mas aqui eu vou mostrar para vocês pode ser um motor velho qualquer tipo de motor tá Girador também se quiser trazer Aí você vai colocar ele nessa posição aqui ó Tá vendo você tem que colocar bem na quina aqui deixa eu achar uma posição legal Cadê eu acho que aqui vai ó beleza pode ver que ele ficou inclinado ele bugou o motor ali na na quina né Agora você vai clicar só colocar o direcional aqui para o personagem ele ir para dentro da base tá ó Certo ó aqui não foi vamos tentar de novo só você fazer esse procedimento até dar certo tá ó Aqui também não não vamos um pouquinho mais para frente Vamos ver se ele solta aqui agora é jogo de paciência tá jogo de paciência Aí agora eu acho que vai hein vamos ver ó não foi vamos vamos colocar um pouquinho mais para frente Aí Vamos lá Aí galera perfeito Ó pode ver Deu certo tá O que vai acontecer ó Eu não estou conseguindo entrar porque tem um baú aqui tá ó Aí você fica clicando aqui tentando entrar que uma hora vai dar certo Beleza ó Deu certo Hahaha que da hora Eu coloquei para cima e deu certo Agora você quebra o baú Para você conseguir passar por aqui tá ó Vai vir a primeira horda de zumbis Beleza Deixa eu ver aqui o que que tem esse bó Acho que não tem nada Não tem nada Por isso que é bom o dog mano Eu vou deixar o dog fazer a eliminação dos zumbis aqui para não ficar dando muito lag Ah sucesso tá galera Pronto fizeram a eliminação tá vendo ó Se caso você não consiga é aquele barato que eu falei tá Você vai tentando De boa Uma hora dá Aqui tem um baú Deixa eu pegar ele Acho que vai dar para abrir todos os baús tá Mas eu quero mostrar para vocês aqui já os melhores itens que tem na base Tá ó Haha já consegui A base é bem ruim A gente já ganhou uma Scar Um M16 Uma K47 tá É Qual que é o outro baú Acho que tem um baú aqui que tem kits Vamos ver Acho que aqui para cima não tem mais baú Agora é só caçar Aqui a árvore né Aqui a árvore Vamos caçar a baú aqui ó Eu vou estourar todos os baús para vocês verem o que tem dentro da base tá Ó Barro vazio Tem um outro aqui que está com os kits médicos Peças de torreta Acho que é esse daqui ó Perfeito Viu mais uma horda de zumbi Aqui que eu falei ó Os kits médicos todos aqui São itens que a gente não ia conseguir estar levando da base tá Deixa eu trazer todos os zumbis para cá E vou deixar o Dark fazer a eliminação deles aqui É o Dark já fez o que podia tá galera Não pode fazer mais nada Mas só que esses são os melhores itens aqui que tem na base tá Vou abrir os outros baús aqui só para mostrar para vocês mesmo Tem um que tem peças de torreta ali Dá um lag supremo Ó Vou levar essas peças de torreta e esses coro Certo É só itens que a gente não ia conseguir Ah tem uma parede aqui ó Tá vendo Vamos ver Para cá não tem mais nada Tem outro baúzinho aqui O bom que os zumbis eles travam tá galera Ó aqui não tem nada Acho que os bols Os melhores bols foram esses que eu abri tá Os outros não tem itens interessantes não Mas vou mostrar para vocês todos os bols que tem na base Uh Ah mano Eu tinha esquecido dessa roupa militar cara Ó aqui não tem Vamos deixar essa arminha aqui para trás Certo Peças de torreta Conseguimos aí Pegar tudo Uniforme completo da militar Da SWAT Quer dizer Vai vir mais uma horda de zumbi agora Agora que vai travar mesmo tudo Agora que vai travar tudo Ah rapaz Tem uma Ó Legal aqui viu Eu tinha esquecido desse baúzinho aqui Vamos lá E perfeito mano Não vou trocar mais muita coisa não Mas só para você ver Se você quiser galera Dá para você Dá para fazer o que É Você ver os baús que tem aqui Para você sair da base Você precisa fechar E E abrir o jogo né Até que eu não vou entrar aqui de novo mano Dá para você ó Abre os baús só os importantes Que eu mostrei aqui Tem tinta branca também ó Essas tintas aqui não vai ter interessante Porque eu já tenho bastante tá Um circuito O circuito eu vou trocar aqui pelo machado Beleza Então aí os itens que a gente conseguiu Extrair desta base tá Para eu lembrar que Essa parede de level 4 Não tem como você entrar Então essa parte da base aqui Não teria como você Fazer a exploração tá Então desta maneira que você vai conseguir Fazer a exploração da base De uma maneira bem mais simples Fácil E sem gastar nenhum recurso Tá galera Muito bom Para eu lembrar que agora Eu vou fechar Deixa eu trazer o zumbiçudo Para cá Para tirar um print bacana Ah tem mais caixa aqui ó Deixa eu mostrar Vamos abrir elas para Ah não Eu estou sem o machado Vamos pegar o machado aqui Para eu abrir essa caixa Maluco O lag está supremo aqui Viu Parafuso Então vamos lá pegar os itens de novo E galera Comentem o que vocês acharam Tá É que nem eu falei Mano Eu vou deixar até girar Esse motor para trás Não vou Dá para você economizar E levar todos os itens Que tem na base aqui Tá galera Ô caramba Nossa Que lag extraordinário Vai meu filho Pronto Trai todos os zumbis para cá Beleza Se chegou no canal Através desse vídeo A gente se inscreva Seja muito bem vindo Marque também as notificações Para você não perder Nenhuma novidade Beleza Deixa o likezão aí também Para fortalecer Um grande abraço E fui